Vamos começar pelo governador do estado, Raimundo Colombo, João Raimundo Colombo, né? Assina convênio aí que garante quase 50 milhões de reais para ampliação do maior hospital da região da Anfre, Hospital e Maternidade Marieta Konderbornausen. O termo de compromisso assinado pelo governador Raimundo Colombo e pelo secretário de Estado da Saúde, Dalmo de Oliveira, garante um investimento de 48 milhões ao Hospital Marieta Konderbornausen, em Itajaí. A maior parte desse valor, cerca de 41 milhões, servirá para ampliação do hospital. O novo prédio vai ter 250 novos leitos, sendo 189 de internação geral, além de ambulatório, UTI e centro cirúrgico. O restante do valor, cerca de 7 milhões, será utilizado para compra de equipamentos. O governador, no entanto, disse que esse investimento não resolve problemas operacionais do hospital. É investimento, ele não é um dinheiro para manutenção. E sendo para investimento, será um novo prédio, com novas tecnologias, novos equipamentos, né? E uma condição bem ampliada de atendimento. Colombo também anunciou outros investimentos na saúde da região. Nós vamos hoje ainda parcerizar com a prefeitura aquela policlínica, né? Nós vamos liberar mais 2 milhões de reais e estamos dispostos a aumentar para que ela possa prestar o atendimento, que são dois tipos de atendimento diferentes aqui, mais na fase de internação, de tratamento e lá na fase de diagnóstico. Hoje, o Hospital Marieta Konderbornausen recebe pacientes de 11 municípios e é referência em atendimentos de alta complexidade. Por mês, são atendidos cerca de 6 mil casos de urgência e emergência, além de 1.500 internações e 300 partos. Daí, portanto, o governador do estado esteve ontem em Itajaí. Daqui a pouco, nós temos uma outra reportagem que mostra reivindicações dos empresários para o setor produtivo, entre elas, viabilização urgente da bacia de evolução do complexo portuário de Itajaí e a conclusão da via expressa portuária. Mas o governador também fala sobre a construção do centro de eventos de Balneário Camboriú. Agora, uma coisa importante, quando se fala do Hospital Maternidade Marieta Konderbornausen, da importância que ele tem para a região, pouco ontem se falou das outras estruturas, né? Aqui da região da Anfrem. Mas, bem lembrado pelo deputado Volnei Morastoni, também pelo prefeito Janine Bellini, foi a questão do Hospital Pequeno Anjo, que o professor, doutor, reitor, Mário César Santos, lá estava, justamente, para poder reivindicar uma atenção ao Pequeno Anjo. Colocava o deputado Volnei Morastoni na oportunidade que o Pequeno Anjo, o atendimento pediátrico, já foi um dia lá no Hospital Marieta, e que depois foi tirado, efetivamente, e que agora está num hospital que tem a sua manutenção pela Univale, sem outras ajudas, mas precisa crescer efetivamente. Então, ele quer, sim, uma ajuda do Governo do Estado, que ele olhe com muito carinho aí para a nossa região e para todo esse atendimento, porque se tornou referência para a região.